Um convite para você. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esta passagem bíblica encontra-se em Isaías, capítulo 45, versículo 22. A curiosidade nos faz indagar de imediato. Quem faz este convite? Respondemos também de imediato. É Deus, através do profeta Isaías, o cognominado evangelista do Antigo Testamento, cerca de 700 anos antes de Cristo. Este convite está sendo efetivado e intensificado à medida que passa o tempo, porque também, com o passar do tempo, assistimos pasmados à intensificação da violência em virtude da maldade que se alojou no coração humano. São crimes os mais hediondos, uma carestia insuportável, a insegurança que a todos apavora. As pessoas, via de regra, correm com sofreguidão atrás do material, numa total inversão de valores. E a escravidão do dinheiro, o apego à propriedade, a busca de posição social, enfim, o homem vive seus dias olhando para essas coisas de somenos importância, em virtude da realidade de desconhecer por completo a existência deste convite sublime, oriundo do coração de Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Qual o objetivo do Senhor Deus ao dirigir ao homem tal convite? Na sequência, temos o objetivo, e sereis salvos. O homem odierno ainda não se deu conta de que essa é a sua grande necessidade, a salvação de sua alma. É de todo conveniente que cada pessoa perceba que o verbo, no contexto do convite, está no tempo futuro. Por que o verbo está no futuro? Ele está no futuro em virtude da livre escolha otorgada pelo Senhor Deus ao homem. E o também chamado livre arbítrio, pelo qual cada pessoa toma a sua postura própria em relação ao convite do Pai Eterno. Assim sendo, podemos considerar que a salvação dada por Deus e proclamada pelo profeta Isaías representa uma promessa cuja efetivação fica sempre à espera da vontade e da ação livre do homem. Em seguida, temos a considerar o alcance desse convite sublime. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. É, portanto, um convite universal que abrange todas as nações, em todos os continentes e todas as pessoas que se encontram em todos os mares e em todos os ares, ou seja, todos os termos da terra. Isso significa que esteja o homem onde estiver. Ele pode se considerar como alvo do convite divino. Olhai para mim e sereis salvos. Você pode e deve ser salvo com urgência, Pois o próprio profeta Isaías nos lembra o seguinte Buscai ao Senhor enquanto está perto E invocai-o enquanto se pode achar Está em Isaías 55, 6 Esse ministério se propõe a orar por sua vida e a vida de toda a sua família No sentido de que aceitem livremente o convite do Pai Olhai para mim E garantimos que todos serão muito abençoados e felizes para todos sempre Amém Altyazı M.K.